O nome da música é Samara 3 Aí vem as mais tocadas do esquema 10 ao vivo Aqui gravando o seu mais novo DVD Aqui no Parque CH Bora, Jamassi! Tira o pé do chão e faz o quê? Vamos, vamos, chama! Chamei a Samara pra ser amor E ela virou E a Samara pra ser amor Chamei a Samara pra ser amor E ela virou E a Samara pra ser amor E ela virou E a Samara é bonitinha Chamou os animais Ela passa de saia Provoca o bar Açaí é bem curtinho Chamei a Samara pra ser amor Pra deitar no meu coração E a Samara pra ser amor E virou E a Samara pra ser amor 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 E ela virou E a Samara pra ser amor Chamei 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 a Samara pra você ir no amor Ela virou em a Samara pra você ir no amor Chamei a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor A dança é assim, ó E a Samara bonitinha, calma os animais Ela passa de calcinha pra uma copa De calcinha bem, chama a atenção Chamei a Samara pra você ir no amor Chamei a Samara pra você ir no amor Ela virou em a Samara pra você ir no amor Ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou E a Samara é bonitinha, chama os animais Ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E ela virou em a Samara pra você ir no amor E aí